Em Bauru, no início, mas passou de Pilé para Pelé. O Pelé nasceu em Três Corações, criado em Bauru. O futebol o levou à praia, ao Santos e ao Mundo. Aos 16 anos, já era titular do time profissional. Aos 17, foi a Copa do Mundo da Suécia. O Brasil ainda não era o país do futebol. Argentinos e lugais zoavam de nós. Tudo mudou quando Pelé entrou no campo para Brasil e União Soviética, na terceira partida da Copa. A primeira de Pelé e de Garrincha, a dupla mais famosa do futebol mundial. Ali, o Brasil começou a ser o país do futebol. Pelé, ainda menino, virou o craque e o Brasil, campeão do mundo. A promessa do filho ao pai foi cumprida na Suécia. Pelé jogou outras copas. Foi pi no Chile, machucado, do lado de fora. Caído na Inglaterra, caçado numa Copa de Lembranças Amargas para o Brasil. Tanto é que ele saiu muito criticado do Brasil, falando que ele já estava cego, que ele já estava velho, que não era mais o Pelé. Eu nunca vi ele reclamar de nada, das críticas, porque ele tinha condições de chegar a peitar qualquer um. Porra, me respeito, porra, bicampeão, o maior jogador, já era rei, nada. Tanto é que terminou, nós somos campeões do mundo, entramos no vestiário, eu me arrepio até hoje. Isso é uma coisa que me gravou muito. Até me emociono. Por causa dele. Porque ele não merecia o que sofreu. Essa crítica muito dura em cima dele. Aí ele virou e virou. Eu não morri, deu três berros. Eu não morri, não. Foi ao México, Sertri, brilhante, o grande craque da seleção que encantou o mundo. Consagrou até lances que não terminaram em gol. Ainda hoje, todos tentam. E alguns conseguem fazer os gols que Pelé não fez. Muito bem. O nosso imortal rei Pelé. A gente continua destacando muito mais na nossa programação. E a gente volta com o nosso jornalismo aqui também. No noticiário. Naquilo que acontece no Espírito Santo. Olha, gente. O salão foi arrombado e os bandidos levaram quase tudo, safados. Os proprietários, olha só, calculam um prejuízo de quase 30 mil reais em produtos. É o Lucas. Lucas Belo Silva com mais informações. Detalhes com você, Lucas. É isso mesmo, Fuli. As proprietárias desse salão que funciona como um salão especial para noivos. Atende noivas em dia de noiva. Faz um tipo de cabelo, um tipo de maquiagem especial. E por conta disso, ele não é aberto ao público e nem funciona todos os dias. Desde a última segunda-feira à noite, que as proprietárias não tinham demanda de trabalho aqui no salão, que fica no bairro Colina, em Vila Velha. Bairro próximo ao bairro Ataíde, aqui na cidade de Canela Verde. Quando o esposo de uma das proprietárias chegou hoje pela manhã para lavar o carro aqui na garagem de uma casa, que é onde funciona esse salão, para noivas, ele deparou com tudo revirado, tudo bagunçado, com todos os pertences levados pelos criminosos. Eu conversei com uma das proprietárias aqui do salão e ela contou como é que foi esse momento, como é que o esposo dela chegou até aqui e encontrou tudo revirado. Ele chegou lá para poder lavar o carro. Ele tem esse costume de vez em quando de usar a garagem, porque a garagem lá é bem grande. Quando ele chegou, ele viu tudo arrombado. A porta arrombada, as coisas no chão, tudo revirado. E os meus materiais não estavam lá, nenhum deles, levaram tudo. Eles levaram tapete, levaram secador, prancha, babyliss, todas as bases ali. Ali tem base de R$ 700, R$ 800, que são bases importadas. Tem muitos produtos importados que não vendem no Brasil. Então, não vai ser um material muito fácil de conquistar novamente, porque tem aquela questão da espera, né? Tá, então, essa proprietária dizendo, e como ela falou, tinha vários produtos importados, importantes. E uma das coisas que chamou a atenção dela foi que os criminosos, que ela acredita que seja mais de um criminoso por conta da quantidade de produto que foi levado, eles foram em cima dos produtos mais caros, de bases mais caras, de secadores, de babyliss, de cabelo mais caro. Alguns objetos de menor valor ficaram aqui, continuaram aqui no espaço, inclusive um frigobar não foi levado. Não se sabe ao certo qual dia que essa casa onde funciona o salão foi arrombada. Há já visto que desde a última segunda-feira à noite, os proprietários não vêm aqui ao local. E aqui o bairro, Fulha, é um bairro muito calmo, muito deserto. As ruas praticamente têm nenhum movimento. Eu estou aqui na rua, onde aconteceu esse arrombamento nessa semana, e desde que estamos aqui há mais de uma hora e meia, nenhum carro passa aqui, nenhuma moto passa aqui, pouquíssimos moradores têm aqui no local. Um vizinho tem uma câmera de segurança que pode ajudar a identificar esses criminosos, mas como são três dias aí para procurar, ainda não teve tempo desse vizinho encontrar o momento exato em que essa casa onde funciona o salão foi levado. A proprietária, junto com a sócia dela, estão assim arrasadas, não só pelo prejuízo material, mas também porque na próxima semana tem cliente, agora elas terão que reconstruir tudo do zero após esse baita prejuízo deixado pelos bandidos. 30 mil reais, o Lucas volta com muito mais. E olha, gente, traficantes ordenam a morte de um olheiro, e depois da apreensão no Forte São João, foi um Deus nos acuda. A Gabriela Valdentário tem informações, porque confirma para a gente, dois homens acabaram mortos, isso aconteceu na capital, Gabi. Isso, Fulha, foi no início da tarde de hoje, na região do Morro do Romão, aqui em Vitória. A polícia militar estava na região e esses dois jovens foram encontrados já sem vida ali nas proximidades do Mirante, que fica no Morro do Romão. A polícia militar chegou lá por conta de uma apreensão que aconteceu mais cedo. Vou contar do início da história. O que acontece? A polícia militar fazia um patrulhamento pelo Forte São João, que também fica aqui em Vitória. Passavam ali pelas ruas e becos da região, até que em um momento eles viram cinco suspeitos, que segundo a PM, assim que eles viram, os militares começaram a atirar. A PM, para se proteger, revidou esses disparos e conseguiu prender essas cinco pessoas que foram conduzidas aqui para a delegacia de Vitória. E com essas pessoas, os policiais apreenderam drogas, dinheiro e quatro rádios comunicadores. Beleza, trouxeram os conduzidos para cá e o material apreendido também. Quando eles chegaram aqui na delegacia já com esse material, os policiais perceberam, segundo a polícia militar, que esses rádios estavam na mesma frequência usada pelos traficantes do Morro do Romão e do Forte São João, que são parceiros. Então, eles conseguiram aqui já na delegacia ouvir uma parte de uma conversa, quando um criminoso teria ordenado para um comparsa que o olheiro do grupo fosse executado. Por quê? Ele não percebeu que a polícia militar estava fazendo um patrulhamento ali na região e essa falta de atenção dele teria resultado aí na prisão dessas cinco pessoas e na apreensão desse material. Então, ali, quando a polícia militar ouviu esse diálogo, ela achou estranho. Por quê? No diálogo dizia o seguinte, vai executar esse homem porque ele não prestou atenção e aí, com o corpo, você deixa ou na região da Gruta da Onça, no centro de Vitória, ou ali nas proximidades do Morro do Cruzamento, que é um local comandado por um grupo rival. O comparsa recebeu essa orientação e ok. Só que os policiais aqui ouviram esse diálogo e eles acharam a situação estranha. Então, segundo as informações do boletim de ocorrência, os militares resolveram ir para os locais indicados ali nessa conversa para ver se algo realmente tinha acontecido. E quando os policiais militares, já no início da tarde de hoje, passavam ali nas proximidades dos acessos para o mirante do Morro do Romão, eles viram realmente dois homens caídos já sem vida. Nós estivemos lá na região no início da tarde, conversamos com os policiais militares, conversamos também com alguns moradores. As testemunhas disseram que ouviram, sim, muitos barulhos de tiros de uma região mais alta ali do morro. E a polícia militar informou o seguinte, que acredita que essas duas pessoas foram executadas em uma quadra que fica lá mais para perto dos mirantes, na parte mais de cima do morro. E depois, os criminosos teriam deixado essas duas pessoas caídas ali nessa estrada, perto de uma área de mata ali da região do Morro do Romão, e em seguida fugiram. Essas duas pessoas, elas não tinham nenhuma documentação com elas, por isso esses homens não foram identificados. Os corpos foram encaminhados para o DML aqui em Vitória, com várias perfurações pelo corpo, e a polícia militar acredita, Fuli, que essas mortes tenham, sim, relação com esse diálogo que a polícia ouviu nesses rádios comunicadores, por conta dessa apreensão que aconteceu horas antes, mais cedo, nessa quinta-feira. Que situação, né? Eles vão ver essa história macabra em que a polícia apreendeu a uma galera e pelos rádios comunicadores, a polícia sabia que eles tinham ordenado a morte de um olheiro. Na confusão, duas pessoas foram mortas. Há ainda hoje detalhes do que aconteceu na comunidade do Romão, com a Gabriela Valdetário Vieira, e agora a gente está num dia, um dia de reverência, né? Um dia de falar da morte do imortal, do rei. A gente volta a falar sobre a carreira histórica de Edson Arantes no nascimento. Pelé, como eu disse, foi reverenciado por craques do futebol mundial. Põe no Cidade. As novas gerações reverenciam o rei. No fim da Copa da Rússia, Pelé elogiou Mbappé, recém-campeão mundial pela França. E a estrela ascendente do PSG respondeu que Pelé era eterno. Os argentinos, claro, ainda zoam da gente. Dizem que Maradona é maior que Pelé, um gigante que fez de Santos a terra do futebol bonito. E o Santos, clube praiano, passou a ser o Santos de Pelé. E o Santos de Pelé praticamente só sabia vencer. Incontáveis vitórias e títulos. Dois deles de campeão do mundo. Para ver o Santos e Pelé, o Congo parou uma guerra. Para ver o Santos e Pelé, a torcida expulsou o juiz que tinha expulsado o craque. Mas era bom ver Pelé fora de campo também. Brilhou na tela da Record TV na Família Trapo, ao lado de Jô Soares e Ronald Golias. E esse aqui que vai jogar? É, é esse. Infelizmente não vai dar. Não vai dar o seu ar, senhor. Olha aí, tá tudo meio mole. Na vida, duas passagens difíceis. A luta judicial que ele perdeu pelo reconhecimento da paternidade de uma filha. E o processo do filho Edinho, por associação ao tráfico. Em 21 anos de futebol profissional, vestiu apenas três camisas. Seleção Brasileira, Santos e Cosmos. Pelé foi conquistar a América nos anos 70. Mas o mundo já era dele. O Pelé foi completo. Os outros são bons, são muito bons. São excelentes, são ótimos. Mas o Pelé, fora da curva. O Pelé era perfeito em todos os movimentos. Quando você pega um filmezinho desse do YouTube, de melhores lances do Pelé, você não acredita que aquilo seja verdadeiro. Parece uma montagem. A inteligência com que ele jogava. Técnica, habilidade, inteligência, criatividade, finalização. Com a perna esquerda, com a direita, cabeceio, lançamento. Pelé foi completo. Força, aceleração, parte orgânica, explosão muscular, drible, assistência. Não teve ninguém igual o Pelé e não terá. Quando pendurou as chuteiras, virou celebridade. Foi ministro dos esportes e deu forma final à lei que batizou. Foi empresário e cidadão do mundo. Seu prato preferido, eu vou cozinhar. Comidinha bem feitinha, temperos saborosos. 1.281 gols, ou 82 ou 84. Os números podem até ser discutidos. O talento, não. Eu aproveito a oportunidade para pedir a todos os brasileiros que não esqueçam das crianças pobres, entende? Não esqueçam dos necessitados. Pelé é o maior artilheiro da história do futebol. O maior da seleção brasileira. Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. O atleta do século XX. 10 é o número do cracker. Porque Pelé assim o fez. Alguns marcaram gols de placa. Porque Pelé assim o fez. Muitos podem ser os craques que o futebol produziu. Mas o rei foi um só. Pelé. O nome da lenda tem quatro letras. Bola também. Como se tivessem sido feitos um para o outro. E ainda não nasceu um outro Pelé. Temos gênios desfilando pelo cenário do futebol mundo afora. Temos craques. Mas esse homem que aparece aí, que hoje nos deixou, aos 82 anos, ele fazia mágica. Encantava. Unia os povos. Você acompanhou nesse documentário aí. Em que nos anos...